Para você que vai fazer o Enem amanhã, isso aqui é uma jaca. Uma jaca aqui no Palácio da Morada. Essa daqui me parece que é a jaca do Una. Eu vou pegar e vou cortar para ver se é possível comer alguma coisa. Se cair no exame de vocês amanhã, jaca, olha bem, isso aqui é uma jaca. Tem gente que está aqui comigo que pensava que era uma uva. Afinal, é jaca, é diferente. Então, está aqui. Eu só queria pedir para vocês o seguinte, olha. Amanhã é um dia muito importante na vida de vocês. Muito importante, ou seja, vocês precisam hoje se prepararem. Não deixar que nada, nada, nada abada o sistema psicológico de vocês. Não briguem com a mãe, não briguem com o pai, não briguem com a irmã, com o irmão. Não briguem com o primo. Hoje é dia de muita tranquilidade, de você estudar o que falta estudar, porque amanhã você tem que chegar no horário para fazer o Enem. Depois do Enem, você vai perceber como a sua vida vai começar a mudar. Eu desejo para todos vocês, toda sorte do mundo, que vocês sejam os melhores, cada um seja melhor, cada um possa passar, cada um possa ser aprovado, porque o Brasil precisa muito, muito de gente competente, de gente bem formada, de bons profissionais. E somente a educação é capaz de garantir isso. Por isso, um beijo no coração de cada menino, de cada menina, de cada homem, de cada mulher e boa sorte. Que Deus acompanhe vocês nessa prova extraordinária que vai mudar a vida de vocês.